Vem aprender comigo a fazer essas tulipinhas para decorar sua caneta, sua agulha ou, quem sabe, o talher para estar melhorando suas fotos, colocar um toque de florzinha para ficar mais bonita. Pode utilizar o fio de sua preferência. Eu utilizei fio amigurumi e linha Cléa para ficar bem delicado, tá? E aí, você usa a agulha de acordo com o fio que você estiver utilizando, tá bom? Começamos fazendo o anel mágico, em seguida, vamos fechar o anel mágico com ponto baixíssimo, acertar. Agora, a gente vai subir duas correntinhas, laçar o fio, inserir no anel mágico, buscar o fio e fazer um ponto alto, tá? Fecho o ponto alto e faço duas correntinhas. Laço o meu fio, faço novamente um ponto alto incompleto, laço o fio, faço outro ponto alto incompleto. Agora, eu fecho os dois pontos altos juntos, ok? Faço duas correntinhas, laço o fio para fazer outro motivo. Fiz outro motivo, agora eu tenho dois motivos. Se você quiser fazer mais tulipas, faça outro motivo. Lembrando, não fecha o anel mágico, tá? Nesse caso, eu vou fazer só duas tulipas, tá bom? Agora, eu vou arrematar o fio verde e vou iniciar com o fio rosa. Agora, com o fio rosa, você vai inserir aí no primeiro motivo aí, que temos duas correntinhas, onde tem dois pontos altos fechados juntos. Você pode amarrar, fazer da forma que você tem costume de fazer, tá? Você vai fechar o fio rosa e vai subir duas correntinhas. Aqui dentro, você irá fazer seis pontos altos, a contar com essas correntinhas que a gente subiu. Alarga um pouco o fio do último ponto alto, vem no primeiro ponto alto que a gente fez, insira a agulha e busca o fio que a gente fez lá por último alargado. Buscou o fio, a gente vai fechar aqui o ponto alto, em seguida subir três correntinhas, inserir nesse meio, onde a gente fechou, e fechar com ponto baixo. Agora, a gente sobe três correntinhas novamente, de novo no mesmo espaço, a gente faz um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, inserimos no mesmo espaço, fazemos um ponto baixo. Essa repetição será três vezes em cada tulipa. Agora, a gente faz duas correntinhas de espaço, insere nesse intervalo entre um motivo e outro, tá bom? Inserimos, vamos fazer um ponto baixo e duas correntinhas, tá? Fazemos duas correntinhas e vamos para o próximo motivo. Vou laçar meu fio e nesse próximo motivo, repetir, fazer seis pontos altos aqui dentro, tá? Fiz os seis pontos altos, vou fazer a mesma sequência que eu fiz na outra tulipa. Larguei o fio, busquei no primeiro ponto alto, fechei, agora eu vou subir três correntinhas, inserir aqui no espaço, onde eu fechei com ponto baixo, fechar com ponto baixo. Subo novamente três correntinhas, insiro aqui nesse intervalo e fecho. E por último, mais três correntinhas e fecho com ponto baixo. Se você fez mais motivos para a tulipa, então continua. Agora, eu já arrematei meu fio rosa, vou acertar, cortar e colar toda essa sobra de fio. Menos a do anel mágico, tá? O anel mágico, você deixa o fio, porque a gente vai fechar ele onde a gente for inserir essas florzinhas. Ou na colher, ou na agulha, ou na caneta. Eu vou inserir na agulha para vocês verem como fica, ó. Inserir aqui na agulha, agora eu vou fechar o anel mágico, viu? Fechei o anel mágico, agora eu vou colar aqui atrás, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, eu fiz com três e estou colando aqui na caneta, tá? Ó, inseri na caneta, fechei o anel mágico, agora eu vou passar cola aqui na parte de trás, colar o fio e também um pouquinho das pétalas, tá? E aí Obrigado.